Eu sou o Vlad Oliver, bom, vamos começar a explicar para valer o que a gente pretende fazer aqui, ok? Vejam, eu estou chegando a uma conclusão que é engraçada, cada tutorialista e cada projetista, ele faz as coisas de uma maneira E o nosso amigo, é, nosso amigo, a Yaya, Yaya Jassen, ok? Nosso amigo Yaya Jassen, ele faz de um jeito diferente do nosso amigo Emils Liger O Emils Liger, ele deixa parte dos objetos aqui O nosso amigo não, nosso amigo vem aqui e detona tudo, simplesmente vem aqui, vejam só, aqui E dá um delete e fica tudo preto e pronto para começar, vejam, eu vim aqui no content, dei um new folder, chamei de mesh Aqui está o meu mesh, ok? Eu estou no mesh Bom, se eu estou com tudo apagado, tudo preto, piorou, né? Aí a situação, ela vai se tornando uma coisa, né? Vejam o seguinte, agora nós estamos com um problema Ah, esse aqui, que problema é esse? Vejam o seguinte, caspita, o primeiro problema é que eu tenho dificuldade aqui de... Bom, é o seguinte, isso aqui vem desligado, ok? E você tem que dar um combine mesh Ah, mas só que há um problema, deixa eu explicar para vocês antes da gente... Isto aqui é do nosso amigo Emils, do nosso amigo Emils na parte 4 Ele vai lá e explica para a gente, logo no comecinho do vídeo dele Ele não apaga tudo, mas ele vem aqui e diz Generating Light UV e Combine Mesh Ou por que que a gente vai precisar disso? Bom, a gente vai precisar disso para combinar os meshes em uma coisa só Agora, se você vem aqui, como eu vi... Opa, onde é que está aqui? Opa, eu vou me... Aqui, Import Our Project Ele usa, o nosso amigo Yaya Jansen Ele usa um troço chamado DataSmith Data... DataSmith? Data o quê? Eu não sei se é data... É data alguma coisa Veja É assim que ele vai... Ele vai mostrar... Aqui, aqui DataSmith mesmo Veja, o DataSmith, ele é um plugin E esse é um plugin... O Unreal tem centenas de plugins Esse é um outro problema que nós vamos enfrentar, ok? Eu não tenho DataSmith E não é porque eu não baixei É só ir lá e baixar Agora, eu nem sei dizer para vocês Se existe um DataSmith para Blender Porque esse DataSmith Ele serve para configurar FBX vindo do 3ds Max Ah, então é um problema Bom, se eu der um Generate Um CombineMesh Um GenerateLightMath Aqui, deixa eu ver E se eu vier aqui no Micelene O Material O Material está aqui, etc, etc O que eu preciso era dessas duas coisas aqui, ok? E vou dar um Import Apenas um Import Vejam que ele vem de uma maneira Um tanto diferente Da maneira que nós exibimos a primeira vez Opa! E ele vai combinar tudo num objeto só Vocês já devem ter entendido o que isso significa, certo? Ou seja Ah, nós vamos trazer a Trice inteira E não aos pedacinhos Nós vamos trazer a moto da Trice inteira E não aos pedacinhos Se eu colocar o objeto aqui Eu não vejo nada Se eu colocar ele na posição 000 Também não vejo nada O que eu preciso fazer? Vir no Light Point Light Se eu clicar aqui No Point Light Aqui Cadê a Point Light? Point Light Põe a luz aqui Tá aqui a luz E a luz me mostra O apartamento do nosso amiguinho aqui Se eu colocar lá dentro E navegar aqui pra dentro Aqui está Opa! Cadê a luz? Vamos colocar a luz aqui Puf! Aqui está ela Com efeitos Com o raio que eu parto Ok? Vejam Parece um apartamento que Que tá sem luz, né? Parece um apartamento daquele Que você tem que pagar a conta de luz Mas isto aqui É o que a gente precisa fazer Em última análise Ou seja Aqui Deixa eu entrar aqui dentro Ok E a gente precisa começar a acender as luzes Este é exatamente o mesmo ponto Que nós estamos aqui Exatamente o mesmo ponto Que nós estamos também no Biolab Que é exatamente o mesmo ponto Que a gente tá em tudo quanto é lugar Bom File Eu vou dar um Save Um File Save All Save All Ok? E aqui está meu apartamento 2 Ok? O meu apartamento 1 É um apartamento com tudo Com tudo estrunchado E o apartamento 2 É com tudo arrumadinho Depois eu vou apagar tudo E a gente vai começar tudo de novo Bom Vocês já devem ter entendido O que eu estou querendo fazer aqui Né? Nós vamos direto no File New Project Vamos criar um novo Project Provavelmente eu quero de Games Esse novo Project Agora eu estou achando Aqui não quero nada Sempre Blank Blank? É Ou não Deixa eu ver Não, Next Vamos lá Não quero nada daqui também Por enquanto Create Unreal Vamos chamar de MyTracy MyTracy Ok? Create Project E agora nós vamos ver Se a Tracy vem toda direitinho Oh, 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 oh Nós estamos começando a vida, cara Esta é a ideia basicamente Ok? Então vamos lá Tracy Promo Na Tracy Promo Eu vou precisar chamar a Eu nem sei dizer se no Lab Ou talvez no Tracy Lab Eu tenho aqui Aham, ela veio aqui É isso que eu queria em última análise Ok? Nós vamos fazer a mesma coisa Clicar em dois coisas aqui Content A new folder New folder Nós vamos chamar isso aqui De Static Mesh Embora ela não seja Uma Static Mesh Cara, hoje o meu Eu estou sentindo Que o meu Static Mesh Tudo coladinho Lá vem Static Mesh Lá vem Bom Vamos ver se a gente traz A nossa amiguinha Tracy De onde, né? Vou dar uma parada aqui Para tentar encontrá-la Aqui Vamos ver aqui Trazer o My Park Ok? Import em My Park Desta vez Vamos lá E vamos fazer O que nós deveríamos ter feito Desde sempre E virar aqui E dar um Combine Mesh Ok? Com import Vou dar um import apenas nela E nós vamos ver se de uma vez por todas A gente vai começar a ver Os primeiros modelos inteiros No nosso Unreal Caspita Nunca que eu ia ver isso aqui Ela vai estar com a moto dela Acho que no meio do Não Ele não traz direto Deveria trazer Mas Enfim Nós estamos indo Vamos fazer o compilado Isso aqui é o que a gente vai mais fazer Ficar fazendo Vamos ver No 80% Ela dá uma travadona Bem Depois de algo como uns 3 minutos Ela me mostrou isso aqui E eu nem sei o que é ainda Deixa eu ver Nem quero ver Para a gente saber aqui Se Vejam Algumas coisas vieram Vamos ver aqui Se Algumas coisas vieram inteiras My Park Tracy Bacara Eu estou achando o seguinte Ele trouxe Inclusive Eu não lembrava disso Ele trouxe Com todos os objetos Aqui Caspita Trouxe a Tracy Com tudo junto Eu esqueci Desse detalhe Ela trouxe Inclusive Com Ah Isso aqui é muito louco Cara Foi sem querer Querendo E aqui está ela Aqui está Bom Não é isso Exatamente Que a gente queria fazer Como vocês estão vendo A Tracy Está com sérios problemas Primeiro porque Não veio Não veio O cabelo O cabelo Provavelmente não veio Porque ele é particle E particle Eu preciso transformá-lo Para que ele venha Mas cara Veio com tudo Tudo está aqui As botinhas estão no lugar errado Elas não fazem parte do modelo Enfim O que nós estamos fazendo É uma aproximação Ok É isso E eu acho Sinceramente Eu estou muito satisfeito Com o que eu estou vendo Porque O erro é meu Eu não devia ter trazido Eu trouxe o MyPark inteiro Ou seja Eu trouxe aquele modelo todo Eu deveria ter trazido Só o MyPark E depois Só a moto Deveria ter separado Essas coisas No 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 FBX lá Eu trouxe tudo junto Porque eu não sabia Ok Mas a gente já fica sabendo Que as coisas Vêm montadinha Cara Isso aqui é muito bom Dei 0, 0, 0 Ok E Estou muito satisfeito Com tudo Bom Eu vou mostrar uma outra coisa Para vocês Posso mostrar aqui mesmo Vou tirar Tirar Esse material aqui Isso aqui eu não estou precisando Ok Talvez até Se eu deleto Eu deleto tudo De uma vez só É Não Não há problemas Quanto a isso Bom No devido tempo No outro vídeo No próximo vídeo Nós vamos falar um pouco Sobre As coisas Que a gente está Apagando Trazendo Enfim É tudo muito louco aqui Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo